E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês galera Hoje o vídeo aqui é o especial de Natal galera, pra quem já passou o Natal aí, ontem foi dia 24 Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 25, então feliz Natal você que tá aí, você que ganhou presente Você que não, igual eu, fica aí chorando também que no próximo você ganha, ou não, não sabemos ainda se você vai ganhar Mas galera, torcem aí bastante, pro próximo ano novo, pro próximo Natal, pro próximo tudo galera Tomara que a gente consiga, muitas coisas que a gente quer, então tudo de bom pra vocês galera Um grande abraço do Cauê aqui, ó, beijinho pra vocês E não vai ser só hoje, não vai ser só disso galera, vai ter gameplay também hoje junto aqui Eu vou estar jogando um jogo aqui que eu achei no Clique Jogos, mas é de Natal, é de Natal Então vamos começar aqui o jogo O jogo é basicamente o seguinte galera, a gente tem que acertar esse velhinho aqui, ó, bem a cordinha, tá vendo essa cordinha aqui A gente tem que acertar, e ó, 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 puxei e pronto, acabou Aí que fácil, ó, ó, tem uma musiquinha, ó, sou foda Sou muito, sou muito bom velho, que isso, opa, tem um presentinho aqui, deixa eu ver se eu pego Pronto, catei de 500, agora a gente pega esse velhinho, ó como é que eu sou badas Ó, badas, ó, peguei, sou foda Ai meu Deus, eu comecei louco Deixa eu ver aqui, esse aqui tem, ah, peraí Acertar esse, pegar o presentinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, time Vai, pega aqui, pronto, já foi Papai Noel Deixa eu pegar esse daqui que eu acho que ele recupera a vida, é, isso mesmo, ó, caraca, eu nunca joguei, mas eu tô sabendo, hein Também, né, tem um... Nada tão difícil, né Opa, passei Perfeito É nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, continuando, galera A gente vai até, até a gente enjoar, velho Deixa eu ver, esse daqui, ah, que legal, ó Acabou Galera, muito fácil Aqui eu quero hard, eu quero hard, eu quero mais difícil, eu quero... Opa Deixa eu ver aqui, pegar Não, não vai, pum, não, vou dar restart, galera, peraí Vamos ver se acerta aqui, vamos ver se acerta Putz, errei de novo, errei de novo Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Opa, vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Hum, não, tá foda, tá foda, já digo pra vocês que tá foda Opa, opa, opa Ô, meu Deus, que isso, hein Que isso, hein Ai, errei Vamos de novo, vamos de novo Ai, coitado, ele vai morrer, ele vai morrer, não morre não, não morre não Não morre não, não morre não Ai, não morre não, não Ele vai morrer, não vai não Ai, ele vai morrer, meu Deus do céu Morre não Filha da... Ai, meu Deus do céu Morreu Xê Matei ele Tá bom, vamos lá, vamos lá que agora vai, agora vai Tem que sair alguma coisa Agora... Ai, 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 cara Por que? Ah, eu só tenho uma flecha, galera Então eu tenho que acertar Ah, ai, não, não Eu só quero acertar as três Se for pra acertar só uma, né Não vale a pena Puta Ô, galera, é difícil, galera É difícil esse joguinho Vou tá deixando a descrição, galera Pra quem quiser jogar aí o joguinho Vou tá deixando a descrição Aí a gente... Aí se jogam aí Pô, véi Sacanagem comigo Sacanagem comigo Agora vai Nossa, agora eu matei o cara Ó, quer ver que esse cara vai morrendo Olha lá Eu vou tirar aquele de lá Deixa eu ver aqui Agora vai Pronto Agora esse daqui Esse daqui é o mais foda, galera Pró Nossa, foda Que o cara joga... Galera, joga demais, velho Ai, meu Deus Eu tô me xingando agora Deixa eu ver Esse daqui é como Cadê? Cadê esse cara? Opa, aí Caraca Caraca Caraca, é muito... Ai, galera, é muito difícil É muita... Ai, meu Deus Caraca, vai, vai Quantas férias eu tenho? Ai, foi tempo, eu acho Acabou Acabou Ah, eu acho que é um bônus, galera Acho que ia ser bônus Ó, galera, a gente vai até o nível 10 Aí a gente para, tá bom, galera? Vamos lá Nível 7 Deixa eu pegar aqui Opa, não, não, não Vou passar com a cota Pera aí, vou dar restart Porque esse daí eu não mirei muito Deixa eu ver aqui Ai, eu fui de novo Ai, joga Vai ter 10 cheiros Ai, eu preciso acertar Olá, Samitou Ok Ai, eu vou acertar, linda, ó Agora eu acerto o Papai Noel de segunda Porque eu sou muito bom Não Cara, esse jogo é o meu jogo, galera Só que não Mas tudo bem Ai, caraca Deixa eu ver Vai, vai, agora vai Não, 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 não cai Não, não, não Filho da mãe Deixa eu ver Galera, se vocês quiserem que eu jogue mais jogos desses Vocês me avisem nos comentários Nível 9, galera Nível 9 Agora o bagulho vai A câmera vai fumar O peixe vai fumar E eu vou ganhar E vocês vão ver Rimei e falou E Bateu o cara Agora, galera Agora eu vou mostrar como é que é a habilidade do garoto Aprende Aprendam, aprendam, galera Aprende Você taca aqui Mas aí foi o vento, galera Não foi pra mim, não Taca aqui, beleza Agora, ó Aprende Já carreguei Agora é só com tiro Nossa É só com tiro, galera Opa, já foi Um já deitou Um já deitou Agora isso aqui Acabou Acabou, galera Sou muito foda Obrigado Então é isso, galera Deixa eu acabar o vídeo aqui com vocês Então é isso, galera Oh, fiz todas Perfect Menos 5 Filho da mãe Deixa eu ver esse 5 aqui Qual que é Ah É esse daqui, filho da mãe Beleza, galera Então é isso Muito obrigado a todos que acompanham esse vídeo Deixa eu olhar pra câmera Eu não olho pra câmera, galera É porque a minha tela fica atrás Eu fico olhando pra 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 trás Então É isso, galera Se você gostou do vídeo Não esqueça da sua avaliação Feliz Natal A você que tá aí vendo esse vídeo Feliz Natal Tudo de bom pra você Que você consiga O que você quer no ano que vem No próximos anos E todos os anos aí que vem Acabou É nóis Então é isso, galera Se gostou do vídeo Não esqueça da sua avaliação Com o like aqui embaixo Se você é novo no canal Também Inscreva-se aqui embaixo Que mudou Agora é embaixo Se inscreva-se aqui embaixo E dê um like aqui Não, é aqui É aqui É aqui, né É aqui É Dá um like aqui 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 E se inscreve no meio É no meio É no meio Tá bom Se inscreve aqui, galera Então é isso, galera Muito obrigado a todos Um grande abraço E fui Nossa Agora eu bati no meu Fui 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 Fui